Fala pessoal, a pedido de vários inscritos, eu trouxe para você um fundo de fundo bem interessante, o ITIP11. Atualmente ele está com dividend yield de 11,90% e está sendo negociado a R$ 75,94. Vou analisar todos os pontos principais para a gente ver se esse fundo imobiliário vale a pena. Bem, eu me chamo Matheus e este canal é 100% focado em fundos imobiliários. Como eu não gosto de enrolar, vamos aqui direto ao ponto. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 75,94, contudo seu valor patrimonial por cota está em R$ 76,48, ou seja, um PVP de 0,99. Isso quer dizer que atualmente ele está com aproximadamente 1% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Ah Matheus, mas é muito pouco, beleza. É melhor um desconto pequeno do que ele está mais caro do que o seu valor patrimonial. E é um fundo relativamente novo e bem pequeno ainda. Tanto é que atualmente ele possui cerca de R$ 57 milhões apenas em patrimônio, possui aproximadamente 5 mil cotistas e uma liquidez média diária beirando os R$ 60 mil. Realmente poucos cotistas, poucas pessoas comprando cotas, poucas pessoas vendendo cotas. Mas como alguns inscritos pediram, vamos aqui a análise completa. Qual é o principal objetivo desse fundo imobiliário? Isso aqui é bem interessante, porque ele busca aplicar no mínimo 60% em cotas de outros fundos imobiliários pertencentes a esse índice. Teva fundos imobiliários de papel, ou seja, praticamente a principal estratégia do ETIP11 é investir em fundos imobiliários de papel. É como se fosse aqui então um fundo de fundo de papel. Daqui a pouco eu vou te mostrar esse índice nessa metodologia, mas primeiro eu tenho que te mostrar que ele teve seu início em 2021, então é relativamente novo aí no mercado. É administrado e gerido pelo Inter, que cobra uma taxa de administração bem tranquilinha, 0,30% ao ano, mas é porque esse fundo possui uma gestão passiva. Então é bem justo ele possuir uma taxa de administração menor do que vem cobrando aí regularmente. E qual é a metodologia desse índice? Eu vou direto para aqui, para os ativos que estão elegíveis. A elegibilidade dos ativos. Primeiro, ele deve ter 70% ou mais do patrimônio investido em papéis, ou seja, CRI, até mesmo LCI, né? Dívidas imobiliárias. São fundos imobiliários que devem possuir uma boa liquidez, na verdade igual ou superior a 500 mil reais por dia. Ele basicamente tem que ser negociado a maioria do seu tempo, não pode ser um fundo de fundo, não pode ser monoativo, não pode ter prazo determinado. Ele deve possuir uma boa governança. Esse fundo, ele é rebalanceado, tá aqui ó, rebalanceado quadrimestralmente. Temos aqui março, julho e novembro. E aqui temos um ponto para a gente ficar de olho, porque à medida que esse índice TEVA é rebalanceado, esse fundo aqui vai acabar seguindo e pode até mesmo vender alguns fundos imobiliários no prejuízo. Mas, entrando aqui na demonstração de resultado do fundo, tá aqui ó, demonstração de resultado, quando a gente olha o resultado da venda de ativos, temos aqui que ele basicamente está tendo até um pouco de lucro, né? Não é tão exorbitante assim, mas pelo menos não está tendo prejuízo. Temos aqui então, né, um ponto super positivo para a gente ficar de olho. Ele vende os papéis, mas até então está fechando no positivo. Bem, olhando a carteira de investimento do fundo atualmente, ele possui vários ativos aí no seu portfólio, temos bons fundos imobiliários, olha só, KNIP-11, KNCR-11, MXRF-11, alguns outros. Apesar do pessoal não gostar tanto atualmente, eu acho até tranquilo de um fundo de fundo ter, né? Por exemplo, IRD-M11, RECR-11, KNHY-11 também é muito bom, né? Um fundo HIOJ da Quineia e vários outros fundos imobiliários, ó. Todos eles, fundos imobiliários de papel, até porque o foco desse fundo são fundos imobiliários de papel. E aqui eu quero levantar um ponto bem interessante. Esse fundo, pelo menos a maioria do seu portfólio, são de bons fundos imobiliários, né? KNIP-11, KNCR-11, MXRF-11, enfim, são bons fundos imobiliários. Temos aqui embaixo a KNSC-11, alguns outros bons aí também que eu gosto, particularmente não é recomendação, é a minha opinião. E esse fundo aqui, ele teve seu início, ó, em 2021. E como ele teve seu início em 2021, o que a gente tinha em 2021? A gente tinha crise sanitária, a gente tinha inflação subindo, a gente tinha CDI subindo. Agora não está tão forte, mas o CDI continua alto, a inflação continua subindo, mesmo em um ritmo menor. E quando a gente compara o ITIP-11, né, a rentabilidade do ITIP-11 versus o IFIX, olha só isso aqui. O fundo imobiliário vem perdendo para o IFIX. Quando a gente compara o IPCA, ele vem perdendo para o IPCA. E quando a gente compara com o CDI, ele vem perdendo para o CDI. Praticamente, desde o seu início, na verdade, não é nem praticamente, né? Desde o seu início, o fundo imobiliário vem perdendo para o IFIX, para a inflação e para o CDI. Mas, mas, eu não posso ser injusto. Como o IPCA estava subindo, na verdade, até hoje está subindo, e o CDI também subiu muito, saiu de 2% em 2020 para mais de 13% recentemente, cara, muito normal a inflação, né, o IPCA e o CDI estarem superando esse fundo imobiliário. E o IFIX, a mesma coisa. Como o IFIX está lotado de fundos imobiliários de papel, muitos deles muito mais arriscados do que os que estão na carteira do ETIP-11, super normal também, nesse momento, o IFIX está superando esse fundo imobiliário dessa forma. Então, não posso ser injusto. Eu precisaria de mais tempo para analisar com calma a carteira de investimento, né, a rentabilidade da carteira de investimento do ETIP-11. Como a gente está vendo, inflação menor, na verdade, Nelo está subindo, mas está subindo em um ritmo menor. Como a gente está vendo, o Banco Central reduzindo a taxa Selic. Consequentemente, o CDI também acompanha e está começando a cair. Nesse período de juros baixos, aí sim a gente vai ter aí uma real noção da rentabilidade desse fundo imobiliário. Mas, mesmo com isso aqui, nesse momento, eu acredito que esse fundo vale muito a pena. Até porque temos aqui, ó, uma ótima carteira de fundos imobiliários, ainda mais para aquelas pessoas que gostam de fundos imobiliários de papel, né? Então, temos aqui um fundo de fundo focado em fundo imobiliário de papel. Então, ele possui uma boa carteira. Mesmo ele fazendo um giro ou outro, ele não vem perdendo dinheiro, pelo contrário. É um fundo que, basicamente, teve seu início em 2021, beleza, ele é relativamente novo aí no mercado. Mas, eu gostei bastante dessa metodologia. E como ele está um pouco mais barato do que o seu valor patrimonial, eu acredito que ele vale a pena. Mesmo ele tendo apenas 5 mil cotistas e uma baixa liquidez. Mas, por ter essa baixa liquidez, eu não me exporia tanto. Justamente porque é mais difícil você comprar ou você vender cotas desse fundo imobiliário. Lembrando, este vídeo é educacional, é a minha opinião e, de forma alguma, é recomendação de investimento. Está aparecendo agora um card para você mostrando o irmão do ITIP11 ou ITIT11. Só clicar aí, é um fundo de fundo focado em um fundo imobiliário de tijolo. Eu acho também uma estratégia bem interessante. Clica aí, nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau.